Pra ficar na picadilha, me zunão no pé Se hoje não for nebino, eu vou de Teneré De moda casual, esporte, eu tô de jacaré Vou dar um giro na quebrada, no peão de a pé Deus abençoa a minha vida, eu conto com a minha fé Contra o mal dos repulhinhos, ele vem dos gambé Que atrasa minha correria e testa minha fé Sou sequestra de roly-ponte nesses é mané Nave flutua, de amolua, tô pela rua Gata quer graça, gold na lupa, canki na cuca De mili-duca, tropa embaça Pô de lacoste, vivo presente Na correria, um pouco ausente Gata me liga, não me entende Siga essas brigas, afasta a gente Cabelo voa, não tem garoa Vem seu coroa, voltei pra casa Pros bic é poucas, nós tá em outras Quantas garupa, tamo na caça Vamo viver, viva lá, vida, vida, vida Vou tacar marcha nas bandida, vida, senta Um monte pra que facilita, brisa, brisa Me derrosa te excita, vai se soltar Eu vou sem cap e habilita, acelera Atacando marcha na avenida, vou flutua Fumaçando a sativa, sopra proa Essas estrelas que indicam onde eu quero tá Caminhando, café e no cacassorte Sente da zona norte, no toque da poxa é nóis que tá De lá, coxa e no peito, estampa dourada Ouro fino no pescoço e na minha vista 24k Passei lá no Brunão e peguei o Mizunão No conforto hoje os moleque tá pisando Na praia de porta a porta Tô tirando onda de ronda de Ice Blue Hoje os moleque tá blindando Tchau pros pequeiros, babá pra inveja É dedo do meio pra esses comédia Que inveja minha vitória, mas não vê que foi sofrida Tô te ganhando ao mesmo tempo, ganhando a corrida Tchau pros pequeiros, babá pra inveja É dedo do meio pra esses comédia Que inveja minha vitória, mas não vê que foi sofrida Tô te ganhando ao mesmo tempo, ganhando a corrida Tudo é MW, MW, SM Trajador de lacote, Mizunão de meio Que o mundo gerou e eu tô fechado com a bronx Na Unisport vai, eu tô ficando importante Deus tá comigo, minha luta é constante Meus kits de grife, eu fico elegante Coina de ouro, dedeira de diamante Vários invejosos, vários miliantes Bários miliantes Cartão Black facilita a vida, vida Os ginóis que patrocinam essas bandida Nós da Gina Maciota vai se apegar Cartão Black facilita a vida, vida Os ginóis que patrocinam essas bandida Eu tenho medo do meu medo, faço ele ter medo de mim Menor desentocando foguete Tijona chegou dia, fica ruim E quando eu passei pela favela Bandida ficou pousada em mim Se botar pra cantar noela Gatona já vai render, viva na vida, vida, vida Vou tacar marcha nas bandida, vida aceita Onde pá que facilita brisa 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 MD rosa te excita vai se soltar Eu vou sem cap e habilita Acelera Atacando marcha na avenida Vou flutuar Fumaçando a sativa Sopra proa Essas estrelas que indicam onde eu quero estar A vida aprende com eu Na fase difícil Deus vai dar o melhor pra mim Amigos eu conto no dedo E eu to ligeiro com quem trama o meu fim E você que sabe Quais sementes colhe Mundo cheio de maldade Semeio a paz, prosperidade Eu vou viver suave a vida de artista Ela ligar no telefone eu vou recusar Tá com marcha de azira Acelera Ela ousa na minha vida Na ganha Pra ficar na picadilha Me zunar no pé Se hoje não for neblina Eu vou de Teneré De moda casual Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri